Ei players, vídeo de análise das promoções da primeira semana de janeiro. Pra quem ainda não se decidiu aonde vai colocar o seu rico dinheirinho, assiste esse vídeo aqui porque nós vamos dar excelentes dicas. E mais, essas promoções estão na eShop da Nintendo, mas também trouxemos promoções na Steam para a galera PC Gamer. Aí você avalia aonde que tá melhor você investir ou não, beleza? Isto posto, vamos para o primeiro jogo em promoção que é o Warriors on Chase Turbo, jogo brasileiro, até o dia 12 de janeiro, saindo por 17,49. A nota dele é 78 pelo Metacritic, tempo de campanha de 30 horas, mas é jogo de corrida, vocês sabem muito bem, dá pra estender muito esse tempo. A hora dele está saindo por 58 centavos. Se você ainda não sabe fazer esse cálculo que nós estamos fazendo, vou deixar o vídeo aqui na descrição, que é uma forma fantástica pra você nunca mais se arrepender de ter comprado um jogo. Assista o vídeo e aproveite, pois essa dica pode ser utilizada para qualquer plataforma. Disco Elysium é o nosso segundo jogo da lista, também até o dia 12, saindo por 132,56. A nota dele é fantástica, esse jogo que já foi muito premiado, indie fantástico, por 91 Metacritic, tempo de campanha de 43 horas e a hora tá saindo por 3,08 reais, mas olha, na Steam não tem comparação. O jogo tá saindo por 33,97 reais, tá valendo muito mais a pena pegar no PC. Nickelodeon Kart Racing, até o dia 12 também, saindo por 38,23 reais, só que a nota dele não é boa, hein? 41 pelo Metacritic. Tempo de campanha, 9 horas, mas é jogo de corrida, vocês sabem muito bem como é que é a matemática, mas o valor da hora jogada tá por 4,24 reais. Na Steam, o Nickelodeon Kart Racing 2 tá saindo por 9,49 reais. Ocean Horn saindo por 26,24 reais na eShop da Nintendo, até o dia 11. Nota dele, 66 pelo Metacritic. Os usuários pegaram mais leve, hein? 7,8. Nota boa. 16 horinhas de jogo de campanha ali, bem suave, num jogo bem inspirado em Zelda, e a hora tá saindo por 1,64 reais. Na Steam, 14 reais. Mas olha, esse jogo pra jogar no portátil, eu acho que é a melhor opção. Down em Bermuda, 9,90 reais até o dia 11. Nota pelo Metacritic, não tem, mas os usuários deram 7,5. 3 horinhas de campanha, a hora tá saindo por 3,30 reais. Na Steam, esse jogo tá saindo por 3,79 reais. Blossom Tales saindo por 26,24 reais até o dia 11. A nota no Metacritic é de 80, esse jogo que também é inspirado em Zelda, 13 horinhas de campanha, a hora tá saindo por 2,00 reais. Na Steam, 7,00 reais. Também é de se avaliar, jogar no PC ou jogar no portátil, qual que é a tua preferência? Darth Journey, 7,99 reais até o dia 15. Ele não tem nota no Metacritic, mas o tempo de campanha dele gira em torno de 5 horas. E a hora tá saindo a 1,60 reais. Na Steam, ele tá saindo por 3,62 reais. Lembrando que nenhum desses jogos que nós citamos aqui, é necessário você ter um PC muito forte, tá certo? Se você tem uma chaleira aí e 3, ela já tá rodando. Bom, players, esse é o vídeo de análise das promoções da primeira semana de janeiro. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e dá um joinha. Dá essa força, pois esse vídeo pode auxiliar muitas pessoas e alcança mais players. Nos vemos no próximo vídeo ou nos campos de batalha.